Oi crianças, olha a tia Jordana aqui novamente com o nosso livro lá do projeto literário Voo e Auto Casa de Passarinho. Na aula passada eu sugeri que vocês construíssem uma casa na imaginação de vocês. Muito legal, amei. Perfeito. Na aula de hoje, no nosso projeto tem a sugestão para que a gente escute uma música e dança livremente, faça movimentos. Quem gosta de dançar? Eu amo dançar. Então a minha sugestão de hoje é que vocês escutem a música Bola de Meia, Bola de Budi de Milton Nascimento e dança livremente, como se fosse um passarinho voando lá no céu, livre. Combinado? Escutem a música, façam um vídeo bem legal e mandem de volta para a tia Jordana. Eu também vou dançar essa música porque eu achei ela o máximo e eu amo dançar. Espero que vocês também se divirtam e amem dançar essa música. Um beijo e até a próxima aula.